Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Fala JP e hoje eu tô aqui como se fosse jornal nacional. Eu tô sentado numa cadeirinha, falando diretamente pra câmera, tô muito chique. Olha, se você é um fã de realidade aumentada, com certeza você já deu uma bisoiada que o último iPad Pro lançado pela Apple tem uma coisa bem diferente nele. Além daquela coisa quadrada que fica atrás dele, que a gente já tá acostumado com os iPhones, a gente tem duas câmeras novas no iPad Pro, mas não é isso que a gente quer conversar sobre agora. Esse iPad Pro está equipado com nada mais nada menos que um LiDAR. Eu acho que é LiDAR o nome, ou LiDAR, ou LiDAR. Brincadeiras à parte, eu acho que é LiDAR mesmo. Mas que bolhufas que é esse troço chamado LiDAR. Como que ele pode influenciar positivamente em aplicações de realidade aumentada? Vamos à explicação? Segundo a minha colinha que tá aqui do lado, LiDAR quer dizer Light Detection and Ranging. Isso em português claro e básico quer dizer detecção de luz e distância. Mas JP, isso aí não faz o menor sentido. Seguinte, o LiDAR funciona mais ou menos assim. É uma tecnologia ótica que mede distância pela reflexão da luz. Aí como sai um feixe de luz de um ponto pro outro e ele volta refletido, você consegue saber a distância que a luz viajou naquele período de tempo e com isso você sabe a distância onde tá aquele objeto. Louco, né? Ah, moleque, JP também é cultura? Eu lembro até das minhas aulas de Física 4. Mas essa é a tecnologia que tá já embutida ali no conjunto de câmeras do iPad Pro novo que a Apple lançou e com isso você consegue ter aplicações em realidade aumentada muito legais. O que que isso realmente muda na prática, JP? A diferença é que ao invés de você pegar uma imagem 2D que você não sabe exatamente a profundidade daquela cena, você consegue, através da distância da reflexão da luz, saber exatamente onde vai ser posicionado aquele objeto em realidade aumentada. Mas pra explicar melhor, a gente vai rodar um videozinho. Vai lá, editor. Ah, o editor sou eu mesmo, né? Se vocês forem perceber, tem todo um mapeamento dessa cena capturada pela câmera e você sabe exatamente onde estão esses pontos e em que distância eles se encontram nesse mundo recriado através desse sensor. Então, é possível até mesmo colocar a mão à frente desse objeto que está nesse mundo real ali de realidade aumentada. Isso é muito interessante e abre várias outras possibilidades para qualquer aplicação em realidade aumentada. Se você curtiu essa informação, já sabe, né? Coloca aí no campo de comentários marcando aquele seu amigo que também gosta de realidade aumentada ou gostaria de saber um pouco mais sobre o assunto. E também, se você é um fã da Apple, assim como eu, você também pode marcar aqueles seus amigos que gostam de saber das novidades do mundo da Apple. Bom, de qualquer forma, espero que vocês tenham gostado dessa informação e é lógico, assim que a gente tiver alguma aplicação que utilize esse sistema novo LIDAR. Fiquem ligados que a gente vai trazer. Pessoal, muito obrigado pelo carinho de vocês. Vejo vocês aí no nosso próximo vídeo, aqui no nosso perfil do Liga. Tamo junto a nós, um beijo queijo e até a próxima. Fui!